A pergunta é interessante, é uma pergunta que está atente às variantes táticas que eu faço com as minhas equipas durante os Jogos. É isso que eu tenho a tentar implantar na equipa do Fernandes, durante o jogo mudarmos algumas vezes o posicionamento dos jogadores para que o adversário tenha mais dificuldade de perceber a nossa forma de jogar. O futebol do mundo hoje é assim que vai evoluir, isto hoje já não se começa com o sistema e acaba-se com o mesmo sistema. E portanto as minhas equipas normalmente durante o jogo a gente muda o sistema dentro daquilo que eu acho que seja o melhor. O facto de termos empatado hoje aqui na Polónia não nos garante nada. Esta equipa do Dinamo Kiev tem todas as condições para chegar à Turquia e no nosso estádio ganhar, como hoje nós podíamos ter feito aqui na Polónia. Vai ser mais um jogo muito equilibrado e espero que o Fernandes, com os seus fãs, com os seus adeptos, crie um clima muito forte emocionalmente para os nossos jogadores. Para que eles se sintam cada vez mais confiados e era muito importante tentar passar esta eliminatória porque estamos a jogar com uma equipe, na minha opinião, muito forte. Ilginç bir soru, ben çalıştığım takımlarda sürekli taktiksel değişiklikler yapmayı severim, değişkenlikler olmasını isterim takımımda. Fenerbahçe'de bunu oturtmaya çalışıyorum, bazen oyuncularımız saha içinde pozisyon değişikliği yapıyorlar, onlardan bunu istiyorum ki rakiplerimiz bizim hangi sistemde oynadığımızı anlamakta zorlansınlar. Futbol artık çok gelişiyor, artık maça başladığınız taktikle bitirdiğiniz taktik diziliş aynı olmuyor. Ben de maç içinde her zaman en iyi çözümü aramaya çalışıyorum diziliş olarak. Buradan almış olduğumuz galibiyet bize hiçbir şey garanti etmiyor. Onlar İstanbul'a bir galibiyetle gelmek istediler fakat beceremediler. Buradan biz de galip çıkabilirdik. İkinci maçla dengeli bir maç olacak. Umarım taraftarlarımızın oluşturduğu destekle oyuncularımız çok özgüvenli bir şekilde gerçek gücümüzü gösterir ve turu geçen taraf biz oluruz. Çünkü ben şöyle düşünüyorum, zor bir takımla eşleştik, bu turu geçmek istiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. um jogo de Champions os adeptos do Fernand Bat estiveram em grande número deram algum algum suporte emocional à equipa mas penso que em Istambul os nossos adeptos vão ser determinantes para nós passarmos esta eliminatória para ter um ambiente muito bonito é o que eu tenho pensado que possa acontecer em Istambul Soru şu şekilde bugünkü atmosfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Champions League'e yakışır bir atmosfer vardı Fenerbahçe taraftarı sayısal olarak çok fazlaydı ve bize gerçekten çok destek verdiler ama bence İstanbul'da taraftarımızın desteği bizim için çok belirleyici ve önemli olacak bu turu geçmek için ikinci maçta böyle olacağını umuyorum bu soru bu atmosferin Eu não gosto muito de falar sobre os árbitros. Penso que uma Champions, seja em que o momento é que seja das eliminatórias, devia-de haver VAR. Quanto ao árbitro, não teve uma diferença nenhuma no resultado, teve a altura do jogo, tecnicamente teve bem, disciplinarmente, na minha opinião, também teve bem. Não há nada que possa apontar ao árbitro, e mesmo que houvesse, também não faria. A mim compete analisar o adversário e a minha equipa, é isso que eu quero fazer, e é isso que eu quero também comunicar com vocês. O que é isso que eu quero dizer? Eu gostaria de analisar o adversário. Eu gostaria de falar sobre o adversário. Eu acho que ele era na Champions League standards, mas eu acho que eliminatórias, eu acho que a fase de eliminatórias, deveria haver VAR, mas eu acho que ele não tinha influência no resultado. Eu acho que ele tinha o nível do jogo, tecnicamente e disciplinado. Ele era bom, mas eu quero analisar meu time, não a performance do adversário. Eu acho que ele não tinha influência no Brasil. Eu acho que ele era muito difícil. Obrigado.